Você está ouvindo DJ Keflin, o DJ das comitivas Pare pra escutar o que vou dizer, o que sinto por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Foi numa noite dessas que eu te vi, uma noite inumarada Isso é meu coração que veio te dizer que desde quando eu te vi O amor veio assim tão de repente Isso é meu coração que veio te dizer que desde quando eu te vi O amor veio assim tão de repente Isso é meu coração que veio te dizer que eu estou apaixonado Pare pra escutar o que vou dizer, o que sinto por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Foi numa noite dessas que eu te vi, uma noite inumarada Isso é meu coração que veio te dizer que desde quando eu te vi O amor veio assim tão de repente Isso é meu coração que veio te dizer que desde quando eu te vi O amor veio assim tão de repente Isso é meu coração que veio te dizer que eu estou apaixonado O amor veio assim tão de repente Isso é meu coração que veio te dizer que desde quando eu te vi Eu te amo, eu te amo, eu te amo